Olá pessoal, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Fabrício Arantes falando com você diretamente hoje aqui do Balneário Perequê, município de Porto Belo, que fica aqui vizinho de Itapema. Itapema tá lá do outro lado, tá vendo aqueles prédios? Lá é Itapema. Eu tô aqui em Porto Belo hoje no Balneário Perequê. Tô meio gripado, tô meio resfriado, esfriou nos últimos dias aqui. A gente tá no inverno, né? Aqui também esfria. E hoje eu tô aqui pra mostrar um apartamento. Ele tá quase pronto, tá faltando só poucos detalhes. Mas eu vim antes aqui de terminar esse apartamento porque eu tenho certeza que quando concluir esse imóvel, com certeza vai chamar muita atenção, vai ser vendido rápido. Esse imóvel fica aqui nesse prédio, gente. Olha só. A localização dele é muito boa. Eu tô falando aqui num prédio no Lac Le Mans da construtora M. Santos, tá? O apartamento tá ficando maravilhoso e eu vou até lá pra mostrar pra vocês. Mas enquanto eu não chego lá, eu vou caminhando por aqui, é pertinho. o acesso. Eu vou deixar algumas imagens aéreas pra você conhecer a região, saber de onde que a gente tá falando aqui do Balneário Perequê e conhecer um pouquinho desse balneário que é muito bonito e tem muita coisa ainda pra acontecer. Vai ficar sensacional. Aproveita, se não tá inscrito no canal, se inscreve, faz aí a tua inscrição, deixa teu joinha, faz teu comentário e me fala o que você acha aqui desse litoral, aqui da praia do Balneário Perequê. E também comenta, eu quero ouvir o que você vai achar desse apartamento, tá? E eu acho que o apartamento tá muito bonito. Vou conhecer junto com vocês. Mas pelo que me falaram, o apartamento tá lindo. Vambora? Vamos lá conhecer? Então me acompanhe. Vamos lá. Pessoal, a gente chegou aqui no apartamento Vamos entrar agora, quero mostrar pra vocês É uma surpresa pra mim também Ainda não conheço esse imóvel Meu Deus, está muito bonito Como eu falei pra vocês lá embaixo Está faltando alguns detalhes pra completar a decoração Mas é um detalhe único, então não vai fazer tanta diferença Dá pra mostrar pra vocês, você já vai começar a ter uma ideia do que eu estou falando Mas antes de mostrar o apartamento, olha isso Esse aqui eu acho que é o atrativo principal desse imóvel Olha que vista sensacional, gente Toda vista aqui pra esse mar maravilhoso Lindo de morrer Toda essa orla Itapema lá ao fundo Aqui eu consigo enxergar lá desde o início Lá no comecinho, onde nasceu Itapema No canto da praia O centro A meia praia Ali o rio que faz a divisa entre Itapema e Porto Belo Ali a gente vai ter o mole aqui do Porto Belo Do Perequê E do outro lado do rio a gente vai ter o pier turístico de Itapema Então vai ter uma estrutura ali que vai avançar pro mar Mas vai ficar bem legal Vai ser isso que vai evidenciar a separação dos dois municípios Mas por enquanto a gente olha isso aqui É uma única orla É uma orla só que a gente observa Lindo de morrer, gente Olha isso aqui Aqui embaixo tem a Avenida Tile Fontana E agora olhando o apartamento em si A estrela desse vídeo Dá uma olhada nessa sacada gourmet Olha o espaço que eu tenho nesse terraço Imagina você aqui fazendo seu jantar Seu café da manhã Eu já fiquei imaginando aqui tomando um café da manhã Eu gosto de acordar cedo, né? Seis horas eu tô em pé Mas eu aqui acordaria até um pouquinho antes Pra poder sentar aqui Nesse lugar Tomar meu café da manhã E ver o sol nascer ali Porque é ali que ele nasce Todo esplendoroso Imagina você aqui Poder contemplar o nascimento do sol Aqui no horizonte Que coisa mais linda do mundo Sensacional Ou no final do dia Depois de um dia inteiro de trabalho E no descanso Sentar aqui Tomar um belo de um vinho Olhando uma lua cheia Brilhando nesse mar maravilhoso É ou não é Super exclusivo Sensacional Maravilhoso Aqui a gente tem o apartamento Como eu falei lá embaixo pra vocês Faltavam alguns detalhes de decoração Dentre eles aqui a gente A mesa pra seis lugares Ainda não chegou A gente tá com a base dela Mas a mesa ainda não chegou É o único detalhe Entretanto eu quis mostrar pra vocês O apartamento Mesmo faltando a mesa Eu quis mostrar esse apartamento pra vocês Por quê? Porque com certeza ele ficou muito bonito Vai chamar muita atenção Ele tem o privilégio Ele tem a exclusividade De ser frente-mar Frente-mar é um produto exclusivo Aqui não perde mais essa vista Nunca mais perde essa vista Então com certeza é um apartamento Que vai ser negociado Vai ser comercializado rapidamente E dessa forma Mostrando assim mesmo Faltando a mesa Você vai ter a oportunidade de conhecer Quem sabe ser o futuro proprietário desse imóvel Vamos lá conhecer então? Bora! Então aqui eu tô na área de living dele Eu tenho toda essa área de living integrada Ali eu tenho uma sala de TV Uma sala de estar Esse aqui é o espaço pra sala de jantar Aqui eu tenho a cozinha com essa ilha no meio Tá vendo? Equipamentos da linha Brastemp Na geladeira Forno elétrico Micro-ondas Aqui eu tenho também o fogão cooktop Da mesma linha Brastemp Assim como a coifa Toda a linha Somente a coifa da Tramontina Mas olha que bonita que ficou essa coifa Na decoração Ficou bem legal, né? Armários Pia e Sileston Armários também com bastante profundidade Pra você poder guardar seus mantimentos Seus utensílios Olha aqui Bastante armário tem Olha só Bastante armário Tá vendo? Aqui Olha o espaço que eu tenho Nesses armários, gente Show de bola, hein? Gaveteiros E aqui eu tenho A lavanderia do apartamento A área de serviço Olha que bancada grande Que ficou com Cuba, né? Um tanque Máquina de lavar e secar E nesse espaço Eu tenho a área técnica, né? Dos ar-condicionados split Onde eu posso colocar aqui também Um varal pra estendal Porque ali eu tenho um brise ventilado Que seca a roupa rapidinho Aqui nesse espaço Bem legal, né? Piso do apartamento Porcelanato 80x80 Porcelanato marmorizado Porcelanato branco riscado Existem alguns termos pra identificar Mas esse é um deles Aqui a gente tem as paredes Todas elas revestidas com papel de parede Rodapé alto A gente tem bastante espelho também no apartamento Ali um climatizador grande Pra climatizar todo o espaço Olha aquele lustre que bonito E aqui O lavabo Que vai atender o social Também tá muito legal Olha esse lustre que legal, gente Bonito, né? Ali um chale Vamos desligar aqui E vamos mostrar a área íntima do apartamento Mudando aqui Primeira mudança que eu observo logo de cara O piso passa a ser um laminado vinílico Mais confortável Mais aconchegante Na área íntima do apartamento E durabilidade maior também, né? O laminado vinílico Primeira suíte Uma suíte grande Com uma cama king size Uma paleta de um verde Um verde clarinho, né? Guarda-roupa aqui com quatro portas Bem espaçoso Todo o ambiente aclimatizado Olha só que bonito que tá E aqui a gente tem o banheiro Dessa suíte Porta box do chão ao teto Muito legal também Não entra vapor pra dentro do quarto E aqui a gente vai pra segunda suíte São quatro suítes em 160 metros De área privativa de apartamento, tá? Esse aqui com uma paleta mais cinza Mas da mesma forma Muito bonito o quarto O quarto, a suíte Uma cama king size Tem bastante espaço aqui pra transitar Entre a cama e as paredes Olha aí que legal Painel em madeira Também com ripado lá em cima A diferença é que esse aqui O guarda-roupa ele é com porta de espelho Tá vendo? Bem legal, né? E aqui todos os quartos Eles têm essa persiana de correr, tá? Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês Persiana elétrica de correr Que faz o blackout total Isolamento térmico e acústico E aqui você abrindo ela Olha só a vista que tem, ó Esse janelão aqui é proposital Foi colocado ele, né? Até porque você tem um quadro vivo Aqui dentro do seu quarto Olha isso aqui, ó Maravilha, hein? Fala pra mim aí O que você tá achando? Deixa no comentário O que você acha desse tipo de Com esse tipo de apartamento Com esse tipo de decoração Fala pra mim o que você tá achando aí Porque eu acho bacana ouvir A opinião de vocês também Aqui eu tenho mais uma terceira suíte Climatizada também Cama, quinsais Estofada, cabeceira Olha que bacana Show de bola Também com guarda-roupa em Porta em espelho Muito bonito E olha aqui, ó Acordo de manhã cedo Aqui da minha cama Abro a persiana E olha só a vista Que eu tenho aqui Do meu quarto, gente É ou não é sensacional Acordo inspirado, né? Pro dia, né? Super motivado Olha aí E aqui o banheiro Da suíte também Porta box Da mesma forma Do chão ao teto Nicho No banheiro Todo o sistema de aquecimento A gás de passagem Preparado Portas laqueadas E aqui eu tô na suíte principal Olha só essa suíte principal Que linda que ficou, gente Primeiro que eu já chego No corredor da suíte Eu já tenho essa abertura aqui Legal, né? Show de bola Abro aqui Com a ventilação que eu tenho Entre esse quarto aqui E a minha sacada Eu tenho uma ventilação cruzada Sensacional Aqui no apartamento Fica super arejado Bem fresquinho Muito gostoso Guarda-roupa com portas Em espelho Olha aí Que bonito Num tom bronze Ficou bem legal Profundidade bem bacana também Olha aí Sistema de amortecimento Das portas Muito bom, hein? Deixa eu ver aqui Olha aí Legal, né? Maleiro lá em cima Calceiro Cabideiro, né? E olha Tom bronze Bonito Bonito pra caramba Olha aqui Essa área de dormir Cabeceira também estofada Com estofado e com espelho Um lustre bem bacana ali É uma luminária bonita Aqui é O banheiro da suíte principal Com ducha dupla, tá? Ducha dupla Nicho também Ficou bem legal Show de bola E olha o detalhe, cara Nessa suíte aqui É sensacional Isso aqui Dá uma olhada nessa vista Que eu tenho a partir da suíte, pessoal Olha isso aqui, gente Que privilégio, meu Faz de conta que eu acabei de acordar Tô aqui na sacada da minha suíte Eu abro a janela Dou de cara com esse lago Tá sendo todo revitalizado Você já pode observar a estrutura Que tá sendo montada aqui ao redor Aquela área ali, gente Que vocês estão vendo É uma área de espaço cultural, tá? Naquele espaço ali vai ter um café, inclusive E a partir dali você vai poder sair Pra passear pela passarela de madeira Que vai circundar o parque No final do dia Ver o pôr do sol lá atrás Olha que maravilha, hein? Sensacional, né? Show de bola E um detalhe, né? Se eu quero dormir um pouquinho mais Eu venho aqui Eu aperto aqui Nesse interruptor E eu faço o blackout total do quarto Baixando a persena externa de correr Que vai me dar um total isolamento térmico e acústico Aqui no meu Na minha suíte Show, né? É mais um É mais um Um mimo, né? Não é só mimo Porque isso aí é extremamente funcional É isso aí, gente O apartamento realmente me surpreendeu E você? O que você achou desse apartamento? Realmente era Atingiu ou superou as tuas expectativas Quando eu falei lá embaixo Que era um apartamento muito bonito Conhecemos juntos Minha opinião O apartamento está aprovado Ficou show de bola E principalmente por causa disso, né? Além da vista maravilhosa Que eu tenho do lago lá atrás Olha essa vista aqui Uau Esse é o efeito uau, né? Show de bola Maravilha Se você gostou desse apartamento Se você quer saber mais informações A respeito dele Condições, valores Para pagamento Entre em contato com esse telefone Que está ficando aqui embaixo Que eu ou alguém da nossa equipe Vai retornar para você E vai passar toda a informação certinho O valor desse apartamento Hoje, no mês de junho No mês de maio de 2022 O valor dele de tabela 3.699.000 Pode ser seu É só entrar em contato conosco Que a gente retorna para vocês Imediatamente Forte abraço Que Deus abençoe você Sua casa E a sua família Fui!